Porque quando os bolcheviques tomam o poder, eles tomam o poder porque eles têm bolsões de apoio. Não significa que eles não tiveram apoio nenhum, mas eles têm bolsões de apoio, principalmente militar. Você já deve ter ouvido falar daqueles marinheiros de Kronstadt. Não. São, tipo assim, foram a base, o pilar para esse golpe de outubro de 1917. Então foi basicamente graças a esse apoio que... Porque o que acontecia com a população? A população estava completamente desesperada por causa da guerra. A guerra deixou não só a economia quanto as instituições do Império Russo em frangalhos. E aí o Império Russo cai. Só que o Império Russo cai antes do golpe de outubro de 1917. Em outubro de 1917 é uma segunda revolução, que alguns historiadores chamam até de contra-revolução. Porque é uma minoria que toma o poder baseado em promessas populistas, para que então eles, a partir daquele momento, eles tomassem o poder e passassem a governar. Porque em fevereiro do mesmo ano, o povo, assim, centenas de milhares de, não só de camponeses, quanto de trabalhadores, foram para as ruas. Tem até, assim, vários relatos curiosos que dizem que os revolucionários mesmo, marxistas, socialistas, seja dos sociais revolucionários, ou até de outros partidos mais liberais, até dos bolcheviques, por exemplo, eles não estavam esperando aquele levante popular. Tem um líder dos sociais revolucionários que ele diz assim, nós fomos pegos de surpresa, assim como as virgens do evangelho foram pegas de surpresa naquele noivado da parábola de Jesus. Porque eles não viram o soprar da revolução. De repente, o povo começou a se organizar dentro das fábricas, os camponeses também, e houve um levante de centenas de milhares de pessoas em fevereiro. Até o Lênin, um mês antes, tinha dito que talvez eles morreriam e não veriam a Revolução Russa. Nossa! De tão, assim, vamos dizer, num horizonte distante, e eles não estavam percebendo, debaixo do nariz dele, que o povo estava, de certa forma, insatisfeito mesmo. Por quê? A guerra deixou, novamente, a Rússia em frangalhos, né? Falta de alimento, milhões de soldados morrendo. Então, foram vários fatores que levaram a essa população de centenas de milhares irem para as ruas e exigirem pão, terra, necessidades básicas. Isso é que é interessante. O professor Richard Pipes, ele escreveu uma série de estudos clássicos sobre a Revolução Russa. Ele escreveu a Revolução Russa, isso em 1990. Escreveu a Rússia sob os bolcheviques, que aí ele já cobre um tempo mais amplo para frente. Escreveu os porquês da Revolução Russa. É um historiador, assim, muito clássico, muito conhecido no mundo por falar sobre isso. E aí ele deixa isso claro, assim, ele mostra como que essa revolução, as revoluções populares, elas são conservadoras. Ele coloca isso, inclusive, no seu resumo das duas obras, A História Concisa da Revolução Russa. Ele diz que essas revoltas do povo, elas são conservadoras. No sentido de que eles não querem uma virada de cabeça para baixo da sociedade. Eles querem ter as suas necessidades básicas garantidas ali, pelo menos, sabe? Querem pão, querem terra, querem cuidar das suas vidas, querem ter acesso às coisas e não uma revolução de um sistema completo por outro. Isso a gente está falando de fevereiro, dessa revolução de fevereiro. Então a gente tem, de fevereiro até outubro, o governo provisório, que é estabelecido em acordo entre os vários partidos que tinham lá na Rússia, partidos revolucionários, conservadores, cadetes e tal, que eles passam, então, a... Pera aí, então precisamos, pelo menos, ter um governo provisório para abafar a poeira, deixar a poeira abaixar. E a partir desse momento, então, a gente começa a ver uma assembleia constituinte para haver uma eleição e tornar a Rússia um país democrático. Liberal no sentido econômico e de leis, no estilo das democracias ocidentais. Essa era a ideia inicial. Só que a guerra continua, né? Em 1917. A Primeira Guerra, brutal, continua em 1917. E aí começa a haver vários problemas dentro da União Soviética com o radicalismo desses partidos, principalmente do Partido Bolchevique, que é o Partido Comunista que depois sobe ao poder. Porque quando o Lenin ainda estava na Suíça exilado, ele estava completamente contra as posturas dos bolcheviques, que já estavam chegando, Stalin, inclusive, querendo, sabe, chegar em acordos com os outros partidos e levar a Assembleia Constituinte à frente. E Lenin sabia que aquilo ali seria desastroso para os bolcheviques, porque eles eram minoria. Então, ele não queria apoiar aquele tipo de, vamos dizer assim, barganha com os outros partidos, né? Tanto é que quando o Lenin começa a escrever para Stalin, cara, isso é uma coisa bizarra que tem no livro. Eu tenho até esse livro aqui, ó. Estava lendo, vindo para cá. Esse livro aqui, ó, de Stalin, do historiador russo Oleg Kleveniuk. Essa biografia é o seguinte, essa biografia aqui, ela foi escrita em 2015, com acesso a novos documentos, né? Porque o que acontece com a União Soviética? Qual era o grande problema dos estudos soviéticos antes dos anos 90? Os arquivos eram fechados. Então, tudo que se falava sobre a União Soviética poderia ser desmentido como propaganda anticomunista. Entendi. Por quê? Não tem como provar. Você está dizendo isso aí baseado no quê? Isso é propaganda... Você está indo contra o regime soviético porque isso é propaganda anticomunista. Os arquivos estavam fechados, não tem como provar. Mas aí, com a queda da União Soviética em 1990, vem o que a gente chama da revolução arquivística, que esse historiador fala. A perestroika, a liberação de milhões de arquivos soviéticos para o Ocidente, para a Rússia. E aí, houve uma avalanche de novos estudos tentando compreender, de fato, o que estava acontecendo na União Soviética. E esse historiador russo aqui, o Oleg Klevnyuk, nessa obra que, assim, para mim é... E para vários outros especialistas também que já fizeram reviews dessa obra aqui. Ela é a biografia, talvez, definitiva de Stalin. Não só por ser recente, com acesso a novos documentos, quanto por ela ser a mais completa de trazer à luz o que foi esse cara. E uma das coisas impressionantes que ele mostra, através de documentos, é que Stalin, nesse período, no início dos anos 1917, após a Revolução de Fevereiro, ele era moderado. Ele era um revolucionário moderado. E ele próprio, ele próprio, teve que moderar várias mensagens que Lenin enviava desde a Suíça, dizendo que eles deveriam ser agressivos, deveriam ser radicais, deveriam ir contra o governo, deveriam dar o golpe de Estado, se reunir e ir se organizando. E ele começa a editar várias dessas correspondências. Não, isso aqui não vai pegar bem, não. A gente tem que... Ele junto com o Kamenev, que era o outro parceiro dele. Tanto que, ó, deixo várias coisas anotadas aí, tá vendo? Para localizar na página, né? E aí, sabe? Isso eu fiquei, assim, boquiaberto. Por isso que estudar é tão maravilhoso, porque a gente vai descobrindo coisas novas, né? E não dá para a gente ficar parado em biografias dos anos 90, ou antes, principalmente, porque eram biografias incompletas. Que não tinha acesso a esse documento. Não tinha acesso. Então, hoje, eu citar, por exemplo, uma biografia dos anos 80, vai ser uma biografia defasada, cheia de buracos, cheia de incongruências, porque esses arquivos estavam fechados. E aí, ele diz que Stalin moderou Lenin em vários aspectos. Quando Lenin chega na Rússia, Lenin começa a mostrar qual deveria ser o caminho dos bolcheviques, o caminho radical, o caminho do não comprometimento, o caminho de tomada do poder, de ir até o fim sem se comprometer com os outros partidos. Só que Stalin vai vendo isso, vai vendo como que Lenin vai ficando influente dentro do partido. E ele começa a pegar apoio dos membros do partido em volta dele. Sabe? Muito apoio. Ele começa a ter muito apoio justamente por essa radicalização que ele oferece num momento, e aí a gente precisa lembrar, num momento de crise aguda. Não é, por exemplo, uma revolta dos trabalhadores contra os burgueses. Tipo assim, os trabalhadores são oprimidos nas fábricas, vai haver um levante contra os burgueses. A Revolução de Fevereiro não foi uma revolução assim. Também teve isso como um fator, mas o fator determinante foi a guerra. Todas as revoluções que aconteceram no século XX inteira, a guerra foi o fator fundamental para estourá-las. Todas elas. Isso, por exemplo, no surgimento do fascismo na Itália, no surgimento do nazismo, como consequência do Tratado de Versalhes, que tem a ver com a guerra. Então, sabe? Todas essas revoluções, e depois a Revolução Chinesa, depois a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem todos esses levantes comunistas basicamente sendo frutos de guerra. E tem um historiador, um marxista muito famoso chamado Kalkowski, que foi contemporâneo de Lênin e Stalin, inclusive, que ele dizia que revoluções que estourassem em períodos de guerra não seriam revoluções maduras, não seriam revoluções que seriam capazes de, no seu seio, trazer a transformação que era necessário, sabe? Do sistema capitalista para o socialista. Então, todas essas revoluções, inclusive a Bolchevique, foi fruto disso, do caos generalizado, da praticamente anarquia em todos os lugares, né? E, novamente, nazismo... Está tão enfraquecido que alguém vai tomar o lugar do... Você falou tudo agora. Para o povo russo, chegou um ponto que eles estavam cagando para quem tomasse o poder. Chegou um ponto que ele, tipo assim, o caos estava tão grande que Lênin, a professora Sheila Fitzpatrick, que tem uma obra muito interessante chamada Revolução Russa, ela diz que chegou um ponto em que Lênin, lá com 30 mil pessoas, junto com marinheiros, e aí entram esses marinheiros de Kronstadt, que eram... Porque foi uma revolta armada, né? Foi uma revolução armada, um golpe militar. Ele, ela... A professora diz que ele, com apenas esse punhado de gente, ele consegue tomar o poder, sem nenhuma resistência. Onde que estava o povo? Inerte. O povo estava inerte. O povo ia para a rua para quê? Está passando fome. Já está todo quebrado, já não tem mais nada para eles lutarem. Então, se fossem sociais revolucionários, se fossem bolcheviques, ou se fossem cadetes, o povo estava inerte. Ele não participou, vamos colocar assim, em massa. Teve apoio? Teve. Os bolcheviques, ao longo dessa radicalização, desse período, de fevereiro até outubro, eles tiveram um apoio, principalmente das grandes cidades? Tiveram. Só que a gente tem que lembrar que 80% da população russa era camponesa. Então, o que era o poder russo? Estava ali, naquele centrinho ali de Petrogrado, que depois virou São Petersburgo. Estava ali, só ali. Então, tomou ali, acabou. Tomou todo o resto. Os camponeses isolados, na Sibéria, nos Horais, no Volga... Até demoraram para saber... Exatamente. Então, quando vem o golpe bolchevique, eles pegam, eles se aproveitam dessa fragilidade constitucional generalizada. Só que o ponto importante para a gente entender, porque está tudo conectado com esse lance da Ucrânia, né? Não só da Ucrânia, quanto de várias regiões do antigo Império Russo. Então, a gente tem aí uma tomada do poder e Lenin, mesmo, após isso, ele defende a não realização da Assembleia Constituinte, que já desde fevereiro o objetivo é que essa Assembleia Constituinte pudesse ser realizada. O que era essa Assembleia Constituinte? Votação. O povo ia votar em qual seria o partido, ou os líderes que levariam, então, como o próprio Stalin, nessa obra que, por exemplo, o professor Clevenil que mostra. Era expectativa de todo mundo lá, de que as eleições pudessem ser, de fato, o caminho para liberalizar o país, transformar o país em uma potência, vamos colocar assim, capitalista, para depois, então, vir o socialismo. Porque, via de regra, o marxismo fala que um país, antes de se tornar socialista, ele precisa ter as instituições capitalistas desenvolvidas, uma indústria forte, né? Um proletariado forte, acima de tudo. E cadê o proletariado na Rússia? Era só aquilo ali. 80% eram camponeses. Então, foi uma revolução não de proletariado, no sentido de, da maioria do povo. Foi uma revolução de proletariado, mas que representava a minoria do povo. Não a maioria do povo russo, que eram os camponeses. Aí vem a Assembleia Constituinte, em janeiro. Os bolcheviques perdem a Assembleia Constituinte. Eles perdem numa margem considerável. Eles conseguem apenas cerca ali de 20 e poucos por cento dos votos. Só que eles não aceitam esses resultados, porque, a princípio, os sociais revolucionários tinham se dividido. Os sociais revolucionários eram outro grupo socialista, marxista, que era moderado. Eles queriam também essa evolução e não uma revolução completa. Eles queriam que o país fosse, sabe, liberalizando aos poucos, com a democracia e tal. E aí os sociais revolucionários se partem. Só que eles se partem depois da organização já estar concluída para as votações começarem. Porque uma votação não é realizada de um dia para o outro. Então, sabe, o comitê provisório já foi organizando toda essa votação. E aí quando essa votação acontece, então os bolcheviques perdem. E aí a justificativa que ficou na cabeça de Lênin é... Nós, na verdade, esse resultado não é correto, porque antes já houve a repartição dos sociais revolucionários, que era o grupo maior. Era o grupo mais popular da Rússia inteira. Só que, quando a gente analisa os resultados individuais dos sociais revolucionários de esquerda, a gente pode ver isso em várias obras. Na obra do Richard Pipes, do próprio Dmitry Volkogonov, que escreveu biografia de Lênin também, de Stalin. O professor Stephen Smith, que escreveu outra história sobre a Revolução Russa. A gente vê que em todos os locais onde os sociais revolucionários competiram individuais, eles perderam. Eles não se saíram bem. Os sociais revolucionários puros se saíram melhor do que os sociais revolucionários de esquerda. Então, sabe, a conta não fecha, mesmo sob essa perspectiva. De que, agora, juntando os votos dos bolcheviques, juntando os votos dos sociais revolucionários de esquerda, logo os bolcheviques tiveram a maioria. Nem nesse cenário a gente consegue isso. Então, os bolcheviques, sabendo disso, fecham a Assembleia Constituinte, acabam com a democracia e colocam a sua ditadura de Estado ali a partir daquele momento, em 1918. E aí, a partir de 1918, então, começa a Guerra Civil, né? A Guerra Civil estoura. Por quê? Porque, novamente, a gente está falando de uma série de decisões que foram tomadas pelos bolcheviques desde 1917 para tirar os outros partidos do poder, deixar basicamente só os bolcheviques, embora inicialmente alguns membros podiam participar desse partido, mas depois foram todos sendo expurgados ao longo da década de 20, ainda sob domínio de Lênin. E aí a gente tem esse caos estourando. Outro problema grave é que a Revolução estoura durante a Primeira Guerra Mundial. Os bolcheviques tomam o poder, se você quiser me interromper em qualquer momento, porque eu estou falando que a história é muito longa. Até para a galera entender um pouco desse contexto também, antes da gente chegar em Stalin, porque a história é bizarra mesmo de longa. Então, quando estoura a Revolução... Está rolando a Primeira Guerra. Está rolando a Primeira Guerra Mundial, porque isso acaba em 19. Um detalhe importante que a gente precisa lembrar é que Lênin e os bolcheviques, os líderes bolcheviques que estavam na Suíça, eles são mandados de volta para a Rússia com apoio dos alemães, que eram os inimigos dos aliados, que eram os inimigos dos russos. Então, eram os aliados junto com os russos contra a Alemanha, a Áustria, o Império Otomano. Então, essa era a dinâmica. Então, de repente, estoura uma revolução que a própria imprensa russa da época, durante todo o ano de 1917, começou a apresentar várias denúncias contra os bolcheviques que receberam dinheiro alemão para virem de volta. Nessa obra do professor Dmitry Volkogonov, Os Sete Chefes do Império Russo, ele mostra para a gente a quantia de dinheiro, de ouro e de marcos alemães também, assim, milhões. E com correspondências dentro dos próprios seios ali do exército alemão, mostravam como que os bolcheviques estavam agindo direitinho, de acordo com o que os alemães esperavam. Então, quando os bolcheviques tomam o poder, o que eles fazem? Tiram a Rússia da guerra. A Rússia sai da guerra. Quando a Rússia sai da guerra, eles assinam o tratado de Brest-Litovsk com os alemães. O que esse tratado faz? Esse tratado entrega uma porção do Império Russo, do antigo Império Russo, para os alemães. Então, não só... Qual região seria? Toda a região leste ali. Oeste, perdão. Perto da Polônia? Isso, a região da Polônia, a Ucrânia. Tanto que o Hada alemão fez parte da Ucrânia nesse período, perfeito. Toda essa região oeste aí do Império Russo, uma fatia muito grande do território. Então, não só a imprensa russa já estava divulgando que os bolcheviques receberam ajuda dos alemães, quanto, de repente, os alemães assinam o tratado de Brest-Litovsk com os russos, entregam um território gigante, e pouco tempo depois, os próprios russos, depois da assinatura do Tratado de Versalhes, os próprios russos, os soviéticos, com Lenin, convidam os alemães a instalarem exércitos e instalações militares dentro da Rússia. Nossa! É, e aí eles começam, então, não só a permitir com que a Alemanha, pós a República de Weimar, né, após a queda do Império Alemão na época, não só que eles pudessem continuar desenvolvendo o seu militarismo, porque, de acordo com o Tratado de Versalhes, não podia, eles tinham que ficar com o seu militarismo congelado, então a Rússia permite aos alemães ter esse momento, sabe, de recuperação dentro do seu território russo. Você não teria nem Segunda Guerra se eles não permitissem isso. E aí a gente tem vários desdobramentos. Aí, novamente, é o que a gente fala, como que os desdobramentos vão levando a gente a tragédias futuras, né. E os aliados sabem disso, de todo esse contexto. Aí o que os aliados fazem? Intervêm também. Falando o quê? Que não pode... Isso, intervêm na Guerra Civil. Intervêm nessa Guerra Civil. Por quê? Estão preocupados de que tipo de governo é esse, que tinha acabado de surgir na Rússia, e que, literalmente, abriu as pernas para os alemães, né. Então, os aliados intervêm aí nesse caso, né. Não só pelos interesses da própria guerra, que ainda estava rolando, rolou basicamente dois anos ainda, depois do golpe bolchevique, quanto também, obviamente, algumas empresas e a própria França também perdeu muitos bens que estavam lá, por acordos entre o Império Russo, sabe. Empresas francesas que operavam dentro do Império Russo. Então, de repente, os bolcheviques fazem tudo isso, pegam tudo isso. E aí, aí se racha aí com os aliados. Os aliados intervêm. Só que essas biografias que eu citei aqui para a galera, elas apontam que a intervenção aconteceu, mas ela foi muito menos intensa justamente pela natureza da guerra, que ainda estava rolando, do que se faz acreditar. Porque o que a propaganda comunista da época fazia era o seguinte, nós estamos sendo atacados de todos os lados. Isso que nós estamos sofrendo é porque as potências imperialistas querem acabar com a revolta, com a revolução do proletário. Mas, se você, por exemplo, ver os escritos do Lloyd George, o primeiro ministro da Grã-Bretanha da época, se você ver os escritos americanos, então, menos ainda. Em geral, eles estavam cagando para a revolução proletariada russa. Estava preocupada com a Alemanha. A preocupação primária era com essa dinâmica entre o novo governo com a Alemanha. Entendi. E a França, talvez, fosse o único país que tinha interesses mais empresariais lá dentro. Tanto que a França foi que interviu mais. Mas foi uma intervenção breve, rápida, que durou, talvez, ali no máximo dois anos. Depois, então, basicamente, em 1920, a intervenção aliada se dissolve. E a guerra civil continua até 1922, 1923. Então, sabe, dentro desse contexto, a gente tem todo esse caos generalizado. A Alemanha perde a guerra, é humilhada. Isso aí. E a Rússia, a União Soviética, fica como? E aí a União Soviética começa a tentar reaver esses territórios que, anteriormente, tinham ficado na mão dos alemães. Então, sabe, essa dinâmica é importante a gente entender, porque decisões que foram tomadas naquele momento foram interferindo toda a geopolítica do que se tornaria a União Soviética. Então, há o golpe militar, há o fechamento da Assembleia Constituinte, há a intervenção aliada, há a guerra civil. E aí, durante a guerra civil, aí nós já entramos na Ucrânia e em vários outros problemas que começaram a acontecer dentro do governo bolchevique. O que que Lenin, junto com os bolcheviques, começaram a instituir? Os chamados combades. Combades é um termo russo para comitê para os pobres camponeses. Por que que o Lenin fez isso? Eles começaram o comunismo de guerra deles. O comunismo de guerra era a nacionalização de todas as empresas privadas para que fizesse tudo parte do Estado, né? Tudo passou a fazer parte do Estado já no primeiro ano da Guerra Civil, por essas nacionalizações. E uma das coisas que Lenin instituiu foi as requisições de grãos. Dois camponeses, que era a maioria do povo soviético naquela época. Como a gente falou, 80% do povo. Inicialmente, Lenin manda apenas destacamentos, como se fossem comitivas do próprio partido bolchevique para recolher esses grãos. O que que eram esses grãos? Eram todos os excedentes dos camponeses produzidos no campo, deveriam ser enviados para as cidades. Para alimentar a cidade e para alimentar o exército. O que que isso quer dizer? Os camponeses trabalhavam como condenados naquelas condições terríveis, porque não tinha maquinário agrícola. Durante toda uma safra, de repente, a única coisa que eles tinham era o quê? O suficiente para não morrer de fome. Todo o resto que eles produziam, todos os excedentes, era tomado pelo governo bolchevique. Isso é importante a gente compreender pelo caos que a União Soviética foi se tornando e como a pedra angular desse caos foi o campesinato. O campesinato foi a pedra angular que depois leva àquela tragédia do rolo do amor. Entendi. Então, os camponeses começam a se revoltar com aquilo. Peraí, a gente está produzindo tudo isso e a gente mal consegue ficar com o que a gente precisa para sobreviver? Então, eles começam a se revoltar. Aí, a resistência é muito forte. A resistência das cidades e dos trabalhadores. Agora, Lênin tem que estimular a guerra do campesinato. Camponês contra camponês. E aí, a gente entra naquela dualidade maniqueísta, comunista, que é pobre contra rico. Isso na cabeça de Lênin. Porque ele não conhecia o que era o campesinato russo. Ele não fazia ideia da composição que era o campesinato russo. Que era... Que era, na sua maioria, classe média. Entendi. A gente vê isso em diversos. A gente vê isso nessa obra do professor Dmitry Volkogonov, do professor Oleg Kleveniek, Dmitry Volkogonov. A gente vê na obra do professor James Ryan, o terror de Lênin. Múltiplas biografias e estudos sobre o período mostram que, na cabeça de Lênin, ele achava que a maior parte do campo era pobre. Logo, vamos estimular com que os pobres lutem pela nossa causa contra os mais ricos. E aí ele jogou, então, o campesinato um contra o outro. Tanto é que tem uma frase que Lênin cita em 1919, que ele diz assim, aos camponeses pobres e aos trabalhadores, precisamos santificar a nossa guerra pelos grãos. Então, era um negócio religioso mesmo. Para eles, a luta de classes contra os camponeses, contra os ricos, era sagrado. Era algo sagrado, era algo que precisava ser estimulado. Mas os camponeses não compraram essa? Aí que está. Aí a gente vai desenvolvendo essa linha de raciocínio. Alguns camponeses pobres, que também não é a maioria, compram essa. Porque estão pobres, o governo está liberando eles a atacarem quem eles quiserem, tomarem as propriedades e darem o resto para os excedentes para o governo. Isso para um camponês pobre era maravilhoso. Ele já não tinha nada, agora ele vai ter alguma coisa. Só que, novamente, a demografia, não só a demografia populacional, mas social do campo, Lenin passou voando no que era o campo. Ele não sabia, não fazia a menor ideia, não conhecia o que era o campo. Ele achava que a maioria era pobre. Ele achava que 3 milhões eram de classe média, 2 milhões eram ricos, 2 milhões de famílias. Vamos lá, 15 milhões de núcleos familiares. Esse era o total, basicamente, do que era a União Soviética naquele período do campesinato. 15 milhões de núcleos familiares. Tinham muitos membros na família, né? Então, se eram 15 milhões de núcleos, imagina que esse número quadriplicava, né? Chegava a 80 milhões e, enfim, eu também não tenho certeza exatamente da quantidade total de camponeses. Mas era 80% da população russa. Então, desses 15 milhões, Lenin julgava que 2 milhões eram kulaks, ou seja, os burgueses, os camponeses ricos que estavam atrapalhando essa requisição de grãos. Porque tudo na cabeça de comunistas, principalmente quando a gente volta décadas atrás, era os burgueses. Burguês era o termo de abuso usado a todo momento para designar qualquer pessoa que ia contra as políticas bolcheviques, mesmo um pobre. Se não desse para encaixar aquele kulak, aquele camponês magi, ou seja, se não pudesse encaixar aquele camponês no kulak porque ele era muito pobre, não tem problema. Ele poderia ser considerado sub-kulak. Se não desse para encaixar ainda no sub-kulak, ele poderia ser considerado inimigo do povo. Se não desse para ser considerado inimigo do povo, ele poderia ser classificado como contra-revolucionário. Então, não faltavam termos de abuso para estigmatizar pessoas pobres, médias ou ricas que iam contra as políticas do governo. Então, Lenin tem esse quadro na frente dele. Então, ele acha que 2 milhões eram kulaks, os ricos, 3 milhões eram de classe média e os outros 10 milhões pobres. Mas não. A maioria, de acordo com esses estudos demográficos do campo, a maioria era de classe média. Então, a maioria do campo não compra essa briga. Não compra essa briga. Pelo contrário, eles são prejudicados porque a classe média não é nem rica nem pobre. Mas não comprar significa quando os caras vão buscar os grãos e falam não? Sim, não. Mas que história é essa? Não e não mesmo. Não só não, quando eles atacavam, passaram a atacar porque a requisição era forçada, era armada. Então, os camponeses já sabiam que em determinado momento iam vir os bolcheviques nesses combats, nesses comitês. E entrava em luta com esses caras. Entrava em luta. E, às vezes, massacravam comitês inteiros que iam tentar pegar os grãos. Então, os camponeses resistiam mesmo. Por isso que Lenin veio com essa ideia de criar os combats, os comitês para os pobres camponeses. E detalhe importante, esses combats, a gente encontra isso nessa obra do professor Stephen Smith, chamada Rússia em Revolução. Ele diz que um terço desses combats eram compostos de soldados, e membros do partido bolchevique. Ou seja, uma fatia considerável desses camponeses não eram camponeses, eram do partido bolchevique. Ou soldados. Os caras que tinham dinheiro. Os caras que estavam na graça, na proteção do partido. E aí você imagina o que acontece com o campo nesse momento. Quando Stalin joga, perdão, Lenin joga camponeses contra camponeses. O que que acontece? Uma guerra civil dentro de uma guerra civil. Porra! Então vira um caos generalizado no campo. Esse combate, ele foi criado em 1918, aproximadamente em maio de 1918. Ele não durou um ano, porque a União Soviética inteira ia morrer de fome se durasse mais um ano, por exemplo. a catástrofe tomou conta do campo, porque os camponeses resistiam, não queriam entregar. E assim, e aí, como eu falei, os camponeses, eles queriam ter acesso à sua própria produção. Sim. Mas eles eram tomados à força. E aí os camponeses começavam a resistir então. E aí, um problema gerava um outro problema. Por quê? Com essa guerra, a cidade passou a ser pouco abastecida, menos abastecida. A cidade menos abastecida era uma consequência de que o campo estava menos abastecido. Por quê? Os grãos estavam sendo requisitados para as cidades. Então os camponeses perderam o ânimo de trabalhar e de produzir mais. Então eles não só tentavam lutar para manter os grãos consigo. Como diminuiu a produção. Como diminuiu a produção. Porque, por que você vai se matar de trabalhar para você simplesmente não, você só sobreviver. E nem sobreviver, o ponto é esse. Nesse período dos combates e de 1918 até 1922 começou a vir um período de fome. Talvez a maior da história da União Soviética até aquele momento. Da Rússia. Não da União Soviética. Da Rússia mesmo. Houve uma fome em 1891 e 1892 que matou aproximadamente 700 mil pessoas de fome. 1891 e 1892. Ainda era o Império Russo. o que Zara ainda dominava. Só que o fator principal dessa fome especificamente foi o clima. O clima foi o causador principal. Estava vendo até um estudo vindo do lado do Rio para cá que aborda esse aspecto muito interessante falando justamente sobre isso. É esse estudo aqui. Padrões de vida não. Não é esse estudo aqui não. Está aberto aqui. Esse é um outro estudo que fala sobre padrões de vida na antiga Rússia kizarista. Esse está aqui aberto no meu navegador. Que fala justamente sobre esse aspecto da... Agora não vou conseguir encontrar. Mas depois eu acho e mando para a galera. E aí mostra que o clima foi o fator principal. O fator principal por ter causado essa fome. Já nesse período de 1918 até 1922 foram essas requisições de grãos. Houve o problema também climático mas ele foi um agravamento e não a fome. A causa principal. Exatamente. Especificamente. Tem até uma historiadora russa chamada Natália Shilokova. Não. Se... Enfim. O sobrenome dela é meio complicado porque é russo. Depois eu até queria colocar na descrição. Acho que é interessante para a galera aprender. Isso. Porque ajuda a gente a entender. Esse nome está aqui anotado. Quer ver? o nome dela é bem interessante porque Natália Rechetova foi publicada pela Universidade de Colúmbia agora em 2022 justamente abordando esse aspecto da fome. E aí ela mostra detalhe por detalhe de como essa postura de Lenin fez com que o governo soviético massacrasse tanto a produção de grãos que não tinha mais grãos nem para o campo e nem para a cidade e nem para o exército. E aí uma fome absurda generalizada. alguns relatos que a professora mostra, por exemplo, que mostram a escala do desespero que essa fome causou principalmente por essa requisição forçada. Essa requisição forçada ganhou o nome também de ditadura do grão. Ah é? É. por motivos óbvios, né? E aí ela cita, por exemplo, vários exemplos, né? Na região de Saratov, por exemplo, na Rússia, ela mostra que 90% dos grãos produzidos nessa região de Saratov foi retirada dos camponeses. 90%. Isso significa que... Não era sedente, era... A esmagadora maioria, 90%, a gente está falando 90%. Mal dava pra eles, então. Mal dava pra eles. Aí sabe o que começou a acontecer? Fome generalizada nessa região de Saratov. Numa outra região, na região de... de... de Nais, se eu não me engano, são várias regiões específicas, né? Saratov é uma delas. Nessa região, os camponeses começaram a... a... comer musgos e casca de árvore. Putz. 65 mil camponeses. Nessa região específica, começaram a comer...